Fala galera, beleza? Chegando por aqui, Rodrigo Gamer. Hoje, pessoal, eu apresento pra vocês aí, né, o novo Mercedes-Benz, o Axor. Cara, olha só que legal. Deixa eu estar movimentando aqui um pouquinho a opção da câmera, ó. Então estamos aqui, né, com o Truque Simulator Europa 3, tá? Que é o jogo aí europeu, muito legal, né? Ele foi lançado neste ano e tá tendo aí, né, as suas atualizações. E pela primeira vez, galera, teve uma atualização aí trazendo um novo caminhão, né? Porque até então, os caminhões que a gente tinha aqui disponíveis eram apenas os caminhões que vieram no lançamento do jogo, né? Que foram vários, porém, a atualização trazendo algum caminhão novo não tínhamos. Essa foi a primeira e o modelo escolhido aí foi esse Mercedes-Benz aqui, ó. O Axor aqui, cara, que ficou bem legal. É claro que ele ficou, obviamente, mais no estilo europeu, porém agradou bastante. Dá uma olhada aí nos seus detalhes, na sua configuração. Então, lembrando que a gente tem um sistema bem completo de oficina que você pode alterar, né? Ali, por exemplo, o tipo de chassi, rodas, detalhes, enfim, ó. Vamos estar embarcando aqui nele pra vocês verem melhor aí, ó. Legal? Deixem bastante joinha e compartilham aí. Lembrando que essa versão que eu tô jogando aqui é uma versão beta, tá? Em breve vai ser liberado pro público em geral. Por enquanto, entre aspas aí, exclusivo, tá? Bom, deixa eu estar mostrando pra vocês aqui a parte do interior do caminhão. Olha aí, ó. Bem original, né? Todos os detalhes ali do volante, painel, os bancos, ó. Por dentro aqui da cama. Olha aí que legal, ó. As mãos do motorista ali no volante, o GPS. Então, eu vou estar pegando aqui uma carga, né? Pra gente estar fazendo aqui uma viagenzinha e também fazendo um bate-papo, né? Sobre esse caminhão novo aqui, né? Que já tá disponível aí pra quem é beta, tá? A produtora fez uma coisa muito bacana que eles lançaram aí, né? Uma opção que você podia... Cara, eu cliquei no botão errado. Uma opção aí que você podia acessar e ser beta do jogo. Então, eu clicava lá em aceitar ser beta. E tinha acesso aí antecipado, né? Nas atualizações aqui. Então, quem conseguiu participar, acabou tendo acesso aí realmente a essa atualização aí muito legal antecipadamente, tá? Quem não é beta, pessoal, podem esperar, aguardar um pouquinho aí. Que vai estar saindo pra vocês bem em breve, tá? Eu vou pegar, achei essa carga aqui, ó. Eu queria uma caçamba, mas como não tem... Vamos pegar essa aqui mesmo, ó. Tá, vamos lá. O reboque caçamba, acho que combina mais com o estilo do caminhão. Depois eu vou mostrar na oficina, né? O que dá pra mudar no caminhão, né? A parte dos detalhes, enfim, ó. O que realmente pode ser alterado. Além, é claro, do sistema de skins que funcionam. Tá engatando aqui o caminhão. Vamos lá. Quase foi, hein? Faltou pouco, ó. Bom, já foi. Ó, deixa bastante joinha, compartilha e se inscreva no canal, tá? Pra vocês terem acesso aí ao mundo dos jogos aí, né? Todas as novidades, notícias aí. O som também ficou bem agradável do caminhão. É claro que é um som mais, assim, no estilo original, né? Não tem nada de modificado, som mais forte, enfim. É um sonzinho mais original mesmo. O carrinho verde vai bater. Eita! Carrinho verde simplesmente atravessando aqui na minha frente, ó. Eu deixei a câmera um pouquinho nesse ângulo, que ela vai captando aí as cenas do caminhão. Pra vocês verem um pouquinho dos detalhes aí, antes da gente tá alterando, né? A câmera aqui, deixando em primeira pessoa. Mas pra vocês observarem os detalhes da parte externa. Ficou bem bonito, como eu falei lá nisso. O estilo do caminhão é mais europeu, né? Pelo jogo ser realmente da Europa. Mas é um estilo que agrada a gente que é brasileiro, tá? A gente que é brasileiro aqui, o estilo, ele é bem até que agradável, né? Muda detalhes apenas da versão europeu pra versão brasileira. No quesito geral, praticamente é quase, quase a mesma coisa, tá? Deixa a câmera mudar aí um pouquinho mais, ó. Agora deixa eu alterar aqui o ângulo, porque senão vai... Vou acabar batendo o caminhão. Mas como vocês viram bem bonito, tem essas opções lá que você consegue alterar o chassi, a cabine. Eu não sei se tem teto baixo ou alto, mas a gente vai descobrir, tá? Que eu atualizei aqui, já quis logo de cara jogar, né? Pra mostrar pra vocês aí, ó. Então eu não fiquei rodando, né? Muito tempo o caminhão, ó. Só atualizei e vim aqui jogar. Olha aí, agora a parte aqui do interior, como eu falei, ó. Todo originalzinho, né? A parte ali funcionando bem do cota giro, velocímetro. Bacana, cara. Funcionando tudo legal. Pra quem curte aí esse estilo de caminhão, né? Deve ter curtido bastante. Comenta aqui embaixo. E também, galera, vamos ter aí, em breve, mais caminhões chegando aqui nesse jogo, tá? Este foi praticamente o primeiro, né? A atualização, assim, com o caminhão foi o primeiro. Então vamos ver aí quais que vão ser os próximos aí que eles vão estar adicionando. Lembrando que o jogo todo é da Europa, tá? É o Truque Simulator Europa 3. Então vocês estão vendo aí o mapa, detalhes. Pra quem não conhecia ainda esse jogo, aqui no canal tem bastante gameplay, né? Mostrando os outros caminhões, rodando mais pelo mapa do jogo. Enfim, vale a pena vocês estarem conferindo, acessando a barra vídeos aqui do canal e terem acesso ao conteúdo, ó. Mas aí, vocês gostaram? Curtiram aqui do Mercedão? Bacana, né, cara? Um caminhãozinho diferenciado, mais um aí, né? Pra estar colocando na garagem de vocês aqui no jogo, ó. Realmente ficou bem bonito, galera. Eu gostei, viu? Deixa eu acender aqui a luz da cabine. Eu acendi a luz. É, acendi, mas não fez muita diferença, não. Mas ficou bacana demais o caminhãozinho, tá? Eu curti, ó. Deixa eu estar alterando um pouquinho aqui a opção. Olha aí, ó. Um pouquinho aqui agora da câmera, né? Do lado de fora, pra vocês verem detalhes aí, ó. Show! Show! E aí E aí E aí Bom galera, então a gente está finalizando aqui, vamos estar pausando aqui, vou clicar aqui em caminhões, vamos clicar aqui em configure para vocês verem, ah eu acho que eu tenho que cancelar o trabalho primeiro, pera aí que eu vou cancelar aqui e aí eu já volto, vamos cancelar aqui, serviço de guincho, bom agora sim pessoal, podemos fazer aqui as modificações, cancelei ali o trabalho, então vamos lá, o que dá para configurar nesse caminhão, mudar aí, é praticamente o chassi, tem o chassi 4x2, 6x2, 6x2, 4x4 e por aí vai, tem todas as opções, inclusive as opções aqui mais carga pesada, o 8x4 também tem, que é muito legal, dependendo do tipo de carga que você for pegar, vai precisar, cabine não tem, não tem teto alto baixo, a opção de motor, tem disponível, tem várias opções aqui, vai de 326 a 439 cavalos, dependendo do tipo de carga, transmissão também, tem bastante transmissões aqui, diferente, a parte dos extras, você pode colocar por exemplo da cor do caminhão, tá vendo, aqui da cor do caminhão, ou de outro modelo, modelo um pouquinho mais antigo, ou mais novo, preto da cor do caminhão, enfim, você pode estar fazendo aqui a sua alteração, o parasol também é opcional, no caso o detalhe aqui, do aerofólio, também opcional, completo ou sem, o protetor lateral aqui, do tanque também, olha que legal, e fora as outras opções também, né galera, o protetor de degrau aqui também você coloca como opcional, você pode estar mudando aqui a cor dele, enfim, colocando a cor que vocês quiserem no caminhão, e também a parte aqui de acessórios, essas aqui são aquelas barras de LED luminosos, enfim, você também pode estar fazendo aqui as suas alterações, ó, eu vou alterar aqui rapidamente, deixa eu ver que cor que eu vou colocar, deixa eu ver aqui, ó, vou deixar branco sim, vai, vou deixar, vou configurar ele desse jeito, só para vocês verem, eu vou mandar aqui um confirmar, quando a gente voltar para o jogo, olha aí, ó, ó, eu fiz algumas alterações, então agora, ele teve o aerofólio, o parasol, o detalhe da grade, né, os detalhes também da cor do caminhão, da pintura do caminhão aí, ó, muito top, né galera, ó, então, né, esse foi o Mercedes-Benz, o Axel, lembrando aí galera, que essa atualização por enquanto está disponível aos betas, e logo em seguida vai estar liberado ao público em geral, tá, eles liberam um pouquinho antes para a galera que é beta, e logo em seguida já está disponível para todo mundo aí estarem atualizando e curtirem aqui o Truque Simulator Europa 3 com esse caminhão novo aqui, muito legal, o Mercedes-Benz, o Axel, tá, não teve outras novidades, teve apenas correções de alguns problemas e o caminhão novo, tá, não teve mais nenhuma outra novidade, vamos dizer assim, tá, então esse foi o vídeo, tamo junto, até o próximo e tchau!